Tem uma pergunta legal aqui do Valmor Ribeiro, né, ele está perguntando aqui, como salvar o seu perfil de equipamento no mobile, né? Então, se você for fazer direto no mobile, você vai conseguir salvar, criar ali no próprio profile lá de equipamentos, né, na sua pasta de equipamentos, você consegue salvar lá direto, mas vendo a pergunta dele, eu pensei em outra coisa, como eu só tenho a versão mobile, né, eu não uso o Bersmith no desktop, mas e se o cara tiver as duas versões, tem como ele exportar o equipamento dele para o mobile? É bem fácil isso daí, é fantástico. Olha só, lembra que eu falei que no Bersmith desktop você pode ter aquela configuração dos seus ingredientes específicos, dos seus núcleos, de qualquer coisa, inclusive os seus equipamentos, então você pode criar uma receita, por exemplo, e colocar todos esses ingredientes que você tem diferente, tá, salva ele na nuvem, abre no celular, porta esses ingredientes para o celular, e aí de uma maneira bem fácil você consegue trazer pra cá. E equipamento é a mesma coisa, você, se eu ponho que você tenha 10 equipamentos cervejeiros, faz 10 receitas, com nenhum, com nada, só usando os equipamentos, salva na nuvem, abre no celular, há do equipamento e importa, e aí você consegue importar todas essas configurações sem cadastrar nada, só clicando um botão só. Eu já usei essa função para salvar ingredientes, cara, baixei receitas que tinham ingredientes que eu não achei nem nos add-ons, nem nos canais, e aí você clica no ingrediente e salva ele, aí você coloca ele no seu banco de dados. Exato. É muito bom o Bersmith, cara. Antigamente, por exemplo, não tinha os dados da Agrária, não tinha leveduras Levtech, não tinha nada disso, fazer esse tipo de recurso. Criava uma receita lá, trazia pra cá e importava, que era bem mais fácil que você ficasse cadastrando. E mais aí, Rafa? Sim, uma pergunta aqui do Gus de novo. É mais ou menos o que você acabou de falar, né, sobre, a gente, eu falei sobre exportação de equipamentos e de ingredientes pra nuvem, e aí ele quer saber como é que faz isso com as receitas, se é o mesmo processo, se é fácil também? Então, sim, o jeito mais fácil é trabalhar só na nuvem. Então, eu coloco nessas receitas, todas as receitas, quer dizer, tá no limite ali, né, pode colocar 100, dependendo do teu plano, você pode colocar 25, 50 ou 100 receitas na nuvem. Então, coloca todas na nuvem, automaticamente elas são acessíveis no mobile. Se você alterar a nuvem no mobile, automaticamente vai sincronizar ali o desktop. É o jeito mais fácil. Mas vale a pena você também criar backup, se você quiser disso daí, pra ter um backup. Agora, fica muito complicado se você faz esse tipo de coisa. Você faz a receita local, aí você copia pra nuvem, aí ele gera uma outra versão, aí você vê no teu celular, porta localmente, criando uma terceira versão. Aí você vai ter três pontos de ter a receita diferente, você vai saber qual foi a última atualizada. Então, pra quem vai usar no mobile e no desktop, a minha recomendação é trabalhe somente na nuvem. E você garante ali que você tem a sincronia. Legal. Essa funcionalidade também vai ter uma funcionalidade aqui no novo B-Smith Web. Ele identifica ingredientes que foram atualizados na nuvem e não foram atualizados localmente e vice-versa. Vai permitir você sincronizar isso daí. Ah, então ele vai evitar que você acabe gerando várias versões e elas se modificam. Exato. Os próprios ingredientes. Ele detecta assim, olha, você tem o cascade na nuvem e não vai ter localmente. Você quer importar esse cascade localmente? Ou você tem um cúpulo aqui, essa levedura da Belfort localmente e não tem na nuvem. Quer mandar lá pra nuvem essas leveduras Belfort? E ele manda.